Oh mulher, dança aqui bem na ponta do pé É normal, acabou o rivotril do Magal Hoje eu gravei, tá me lixo bem ruim pra chapar Magal e Bolívia agora vai começar Respeta caralho Oh mulher, dança aqui bem na ponta do pé Gostou do MC Bolivir, Magal Show ou gostou mais de performar a bailarina? Eu tô com um gosto de saco na minha boca porque minha bola subiu com aquele colã A gente fez a paródia com o verso escrito pelo Igor Benílio Bolivês Então se você quiser ter uma música que você quer transformar o verso dela E que a gente grave aqui pra você Põe aqui nos comentários Vê o clipe antes e se assegure que não tem ninguém vestido de bailarina Ninguém vestido de, sei lá, vaca Ninguém vestido de transformar também Que não foi muito legal pra mim se vestido de transformar Vem duas pessoas normais cantando, tá? Agora aguenta os rubro-negro de novo Porque o negócio tá encaixando os coringa do Renato Tinha flamenguista de 20 anos Que nunca tinha visto o Flamengo pra ganhar do São Paulo Que a coisa tava complicada mesmo Quatro anos de tabu Tinha um São Paulino que até hoje lembro Tinha um novo cenário ainda que ficava assim Vocês nunca falam do meu São Paulo do time lixo Vamos falar do São Paulo hoje, Bolivir? Quer que fale de São Paulo? Vamos falar como é que tá o Renato à vontade lá no Morubi, por exemplo? Uma galzão show Olha como tá o Renato Qual é a sua cadeirinha de praia? Cara, vai de sunga treinar o time Nossa, a última vez que o Diego foi lá, lembra? Esse era o problema, imagino ele ter que lidar com o Rogério Senna como técnico Que era que tava no gol na época que ele sambou em cima do escudo de São Paulo Exato O Diego Ribas bateu boca com o Reinaldo, com o Guinaldo E o bagulho parece que foi tenso, se liga Quer bater no moleque, né Diego? Quer bater no moleque, né Diego? O que o Reinaldo falou Você é um doente, Reinaldo Você é um velho bobo, rapaz Vira homem, seu otário Vira homem, seu otário Eu respeito qualquer moleque mais do que você Respeito qualquer moleque mais do que você Mas o Reinaldo é louco Porque durante o jogo o Reinaldo, ele arruma umas tretas, né? Ele é o cara que sempre tá discutindo com alguém Batendo boca, dando uma chegadinha Eu tô me sentindo p*** agora Porque as minhas discussões, eu acho que eu nunca usei a palavra bobo Você é um velho bobo Você é um velho bobo? Você que é um velho bobo? Cara, mas meus xingamentos, pessoal Que me conhece, é coisa pesada, Bolívia Isso aí não é briga, isso aí pra mim é um almoço de sábado entre amigos E morar a cara do Crespo? Ai, Crespo em Crespo E o São Paulo é essa gangorra de emoções São Paulo ganha o estadual e começa a jogar mal Aí daqui a pouco volta o Crespo, aí chega lá, se classifica com goleada lá na Argentina De repente toma cinco Não, e assim, né? Tinha tudo pra dar errado Porque realmente tinha esse tabu aí do Flamengo não ganhar quatro anos no São Paulo Eu falei também que era que nem a Olimpíadas Que o Flamengo tinha ganhado há quatro anos, ganhou agora E vai ganhar quatro anos de novo no São Paulo É um negócio muito doido Porque o São Paulo saiu na frente Saiu na frente e o flamenguista já na hora Eu acho que o Flamenguista nem ficou bolado quando levou o gol do São Paulo Falou, é, ia acontecer É a vida, é do jeito que é É do jeito que é Mas quando fez dois, três, quatro, cinco aí, cara Pelo amor de Deus E o Bruno Henrique voltou com tudo a ser o Bruno Henrique 2019 Jogando muita bola E eu não assisti o Oscar Tadeu ontem Nem os cavalinhos Pra saber se é a que música que ele pediu Mas acho que tinha que ser aquela lá, né? É aquela... como é que chama? Lá, 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 lá Ficou melhor que o MC Bolivinho ali e a nossa querida bailarina da introdução Foi seu presente, seu presente de aniversário Foi o vestido de bailarina Eu pedi, eu pedi encarecidamente Falei, Magal, realiza um desejo meu Que é a gente fazer a música Com o verso que o Bolivesbo comentou Com o Bolivesbo também é uma homenagem a você E todo o Brasil, romântico Porque eu encontrei o meu par também E, Bolivesbo, qualquer coisa que comentar de novo No canal Camisa 21 Eu vou atrás de você e da sua família Eu já liguei na casa dele Já mesmo? Já pra falar com a mãe dele Porque ele tava escrevendo o português errado na página O Bruno Henrique, com a licença poética É que ele esqueceu? O que ele esqueceu? Porque esquece Mas quem pôs esqueci Esquece, tudo dominado, tudo nosso Só quem pôs esqueci Esqueci Entendi Esqueci O Bruno Henrique é maravilhoso Eu amo ele, sério Eu amo ele, amo a sósia dele, o Mudo Henrique Eu amo todas as pessoas que são desse universo Primo rico no São Paulo já Se o São Paulo tivesse usado 6 milhões de dinheiros Para comprar Bitcoin Em vez de comprar o Pablo O clube teria hoje 281 milhões de reais stonks É do manual lá Oficial manual do jogador, né? Oficial manual do jogador ruim Mais uma vez, né? Agradecer ao Atlético Paranaense É isso, Atlético Esporta muito jogador em outros clubes Galo e Cruzeiro Notícias agora do nosso galão da Márcia Antes do galão da Márcia Marcelo Semana passada a gente teve o vídeo da véia do rap Respeita, cara A tia do rap A vó Nossa, ele conseguiu A vovó fez vários vídeos legais para a gente E aí ela é galo doido E a gente entra em contato Fomos atrás dessa exclusiva Fomos atrás do nosso detetive Na verdade, quem foi atrás? Foi o Rudy? Foi o Cash e foi atrás E conseguiu imagens exclusivas De uma composição Da nossa querida Vovó do rap Ele teve que olhar para o lado Ele acabou de falar o nome da... Olha, desculpa gente Eu não estou muito bem hoje Então vem aí Como que é o nome mesmo? Então olha só Preste atenção na tia e chama os menor Das coisas ruins esse programa é o melhor O máscara do anão e a vovó Se tem saco de lixo O choro me tem também No time lixo eu vou rimar como ninguém O nosso bonde com ele não se mete Sou galo doido e meu nome é vovó do rap Respeite a camisa 21, c****** Mas que maravilhosa, hein? Espera a gente de você Ela está bem de cabeça ainda, né? Decorou a letra Vou mandar um beijo Vou mandar um beijo para ela Beijo para ela E sigam ela no Instagram, hein? Está aqui o Instagram dela Segue lá ela Maravilhoso Obrigado mesmo para ela E para quem está cuidando da carreira dela, né Marcelo? É isso, maravilhoso Mais uma vitória do Galão da Márcia E o nosso querido Cuquinha foi visto... Tô tindo na balada Mentira Se a camisa tiver a Nossa Senhora, é isso A calça é vinho, né? Olha lá, Cuquinha, ó Gosta de uma piscina, né? Vai ver quem é cabelo de boneca da boate Notícia triste agora Não é a música de polícia Mas é aquela música, né? Momento Cruzeirão cabuloso Ô, meu Cruzeiro Cruzeirão cabuloso Mas nada dá certo, hein? Nada dá certo Nessa semana a notícia Última minuta era só empurrar para dentro O cara perde o gorro Ei, Cruzeirão cabuloso Mais uma vez hackearam o site do Cruzeiro De novo essa semana Está fora do ar Lembrando que uma semana estava fora do ar Não sei se ainda está, acho que não sei Os caras devem pensar assim Ah, os caras não devem ter dinheiro para pagar nada Nem o domínio Vai pagar domínio? Vai pagar proteção? Não vai pagar o Norton antivírus? Tipo, vai invadir essa porra Pô, R$15,00 a assinatura do Norton antivírus Mas até o site, Magalzão Deixa o site dos caras lá E meteram a máscara do Bolívia E meteram a máscara do Anonymous aqui Nesse fim de semana nem perdeu Empatou, né? Pô, está melhorando Está melhorando Mano, e está também com problema de corte de energia elétrica lá, viu? E de outro serviço TV a cabo também não tem mais Acabou a TV a cabo Cortaram o Netflix que está R$55,00 agora? Então não, é isso Muito menos Muito menos Então é o seguinte, Cruzeiro Vocês ainda podem só o quê? Fazer as coisas que são de graça E é de graça E se inscrever no Camisa 21, Magalzão Nossa, aqui você puxou bem Não custa nada Você escreve aqui, clica aqui embaixo É isso Ativa o sininho para receber as notificações Desses programas maravilhosos E horrorosos ao mesmo tempo Os funcionários e atletas Não usufruem dos canais fechados Por falta de pagamento E não há previsão, viu? Aí qual funcionário vai trabalhar feliz Sem uma TV a cabo? O cara tem que trabalhar oito horas Como é que ele vai trabalhar feliz? Sem uma televisãozinha ali Vai ficar quatro horas vendo novela Em vez de trabalhar E a briga que teve lá No túnel do galo O Marcelo coloca aqui, ó Deixa essa área ser vinho, uai Fica em alza, gente Não, deixa eles vinhos Deixa eles vinhos aí Deixa eles vinhos Pau quebra O cara está aqui morrendo de medo Com o financiário fechado Atrás de 20 seguranças Falando Deixa eles vinhos, uai Deixa eles vinhos Que se vier o saco arredo Vamos fazer um... Vamos fazer um UFC A gente vai ganhar muito dinheiro Vamos fazer um UFC de mineiro Desse lado O grande É tutu Aí vem o cara Vem, ô Você vem para cima de mim aí, ô Imagina a pesagem Os caras debatendo um com o outro Eu vou esmagar a sua cara, ô Nossa, a gente podia fazer isso, hein Rinha de mineiro Rinha de mineiro, vamos? Rinha de mineiro Rinha de mineiro Os mineiros já estão querendo me bater, já Você cuidou de participar Porque você é mineiro, Magalzão Eu sou mineiro, então Por isso que eu posso zoar Ô, Marcelo O que tem a ver? Deixa a série vir ser... Deixa a série ser vir Porque é o galo, não é o cruzeiro É verdade, né Agora que eu me liguei É de verdade, né Por que ele fica colocando esses títulos engraçados, né É só colocar o link, não? Ele não só colocou títulos Como ele falou Você tem que ler os títulos que eu escrevi, viu Não falou, Marcelo? Você tá falando sério E o título não tá falando uma coisa nada a ver com nada É por isso que ele fica com a boquinha mexendo ali Quando ele tá lendo o título E ele fica assim, ó Fala a minha piadinha boa aí Que não tem o teu time errado Boa, Marcelo Parabéns, ó Tô com saudades do Kevin Volta pra mim aqui Que a gente vai falar Kevin Mamar Vamos ver o título do Marcelo aqui Gente, é o seguinte O Marcelo escreveu Na série B também Lisca assumiu e o Vasco já goleou Torcida tá como? Tá assim, ó Hey Rockers Hey Vasca Hey Lisco 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 Confiamos em você Treinador Lisco 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 Marçal Mas a cresção Eu quero uma camisa da Vaz Metal Por favor, mande pra gente aqui Vamos trazer o Tcheroque aqui um dia? O que? Ele? Ele ficou Time Liixo Tcheroque Bolívia Magal Anão Olimpíadas Magalzão Você se daria bem em qual esporte? Fala pra mim Esgrima Esgrima? Já tem até a faquinha Eu achei que ele começou a sair correndo, eu falei, onde ele vai? Olha lá, ele bateu na minha... Olha, peraí! Assim! O cara devia ser o sonho dele, devia ser jogar futebol. Aí ele se descobriu no início da esgrima. Aqui ó, melhores momentos olimpíadas no Brasil. Japoneses usando a sacola das americanas como se fosse uma camisa do Japão. Ah não. Que deu a bola vermelha. Não, 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 não. Te achando que o Japão era um país desenvolvido. Que os caras tinham dinheiro pra tudo, pra construir robô, zamagoshi. E os caras não tem dinheiro pra comprar uma camisa do Japão, cara. E aqui, isso aqui ó, plateia cantando pelados em Santos, porque o boxeador se chamava Mina. Mas isso não é dessa Olimpíada. Não, essa eu quero fazer em 2016. Você tá só quatro anos atrasado? Cinco. Já que foi agora em Tóquio. Ele tá pôndo o meme de cinco anos atrás. Já esqueceu, já esqueceu. Vamos passar de novo aqui? Um monstro desse merece perdão? Nossa, jamais. Merece perdão ou vocês acham que tinha que ser estúdio do estúdio? A gente tem que respeitar a audiência que eles mandaram na hashtag esse conteúdo aí. Tem que dar uma moral pra audiência, velho. Agora ele fica... Ele fica colocando a culpa na audiência. É, agora é na audiência. Fui ou não? Não, ele que entrou lá no bobagento.com, ficou procurando o meme disso. O morta dela. Os problemas do cruzeirão cabuloso seriam resolvidos se a diretoria do clube tivesse usado essa tática aqui. Aí, Magal... Os caras estão fazendo uma coisa didática, pra você bater o olho e entender. Olha o tamanho do benefício e olha o tamanho do custo. Não sei porque que o Marcelo... Eu acho que teve maldade um pouco nessa seleção aí. Mas vamos passar da frente. Era só ter trazido esse craque que não estaria nessa situação aqui, Magalzo Show, ó. Ó o Michel Macedo aqui, ó. Dominando a melancia. Que isso? Que isso? A qualidade? A melancia é pesado, mano. Quem que fazia isso muito melhor é o Cristiano Ronaldo, né? Com a melancia? É, eu já não sei. Não ia nem conseguir jogar a melancia fora desse jeito. Nem isso eu fazia. Agora é engraçado esse cara, né? O cara com comida saudável fica brincando. A gente vê a situação dele. É, o clube britânico Bideu. Ó, assim que fala Bideu. Lançou um novo uniforme e algo que chamou muita atenção. Ele é transparente, Magalzão. Ó, dá pra ver aqui o imbigo. Tá vendo? Esse novo kit faz parte de uma campanha pra conscientização do câncer de próstata no Reino Unido. Ah, mas o senhor tinha também... Transparente? Então a conscientização é... Veja aqui, ó. E aí, Magalzão? Eu quero entender como é que o Marcelo achou a notícia que envolve homem... Eu tenho certeza. Ah, foi pelo Kevin. Ele ditou homem, transparência, atleta. Acho que ele botou só pra falar que tá na hora de eu fazer meu exame de próstata, né? 43 anos. Você não fez ainda? Acho que pra isso ainda não. Tem que fazer, hein? E o pior que o uniforme é esse aqui, ó. Você lembra do Pichacu? Souza e Cortez, ex-miss bumbum, faz tatuagem no ânus em homenagem a Messi. Peraí, agora virou o quê? Todo mundo faz tatuagem no ânus, ô Magalzão? Eu já tenho a minha. Tô brincando. Eu acredito que quando ele, Messi, souber, com certeza vai querer ver a tatuagem. Mas com muito medo da ciumenta da Antonella. Ah, é, né? Ai, que Antonella, larga essa ciumenta. Ai, esse bumbum não pode mostrar agora a homenagem dela? No c... Pro Messi? Messi, já virou, né? Isso aqui virou qualquer coisa. É bagunça. Mas tem Messi, é futebol. A gente tá falando de futebol. É, falando do Messi, já entra na esfera futebol. Lembra do Joaquim Lou? Tem uns caras que fazem pior, ó. Não, eu não quero, eu não gosto de ver esse vídeo de meleca, não. Não, não é meleca, não, ó. Ele foi receber o Renato Augusto, né? Onde ele tava com a boca. Não, 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 não. O cofre suado. Sabe o que você tá tirando badalhoca aqui do cofre? Aí vem, vem, Renatão! Pá! Bichou já, no começo já, o Renato. E o Deivinho? O Deivinho é show, né? Eu amo o Deivinho. O Deivinho é show. E ele aqui, ó. Pra vir pro Palmeiras é só fechar os olhos e imaginar que você tá no Real Madrid, no Barcelona. Se é a mesma proporção, precisa fechar o olho? Não é o Patrick de Paula, é o Busquets. Não, é o Patrick de Paula, é o Busquets. Se bem que hoje em dia o Barcelona também não é toda essa referência de qualidade, né, máxima. Falando em Palmeiras, você já tomou capote de porco? Foi atacado por um porco desse jeito lá na Pompeia, Magalzão? Não, não, quase. Mas ainda não, graças a Deus. O Porto é bravo, mano. Na internet muitos porcos. Olha lá, você caiu no chão, o porco morde. Isso, sério? Olha o cara tá dando a bica na cara do porco. Porco derruba e morde motoboy durante a entrega em Franca, Magal. Mas ele tava entregando porco? Não entendi. Tava entregando pro porco? É que pediram 500g de presunto. E por que que tem um porco no meio da rua? Porque ele ia fazer o presunto na hora, o porco falou nem f****. É um porco selvagem. Caramba. É um javali na verdade. Que cidade é essa? O que que o pessoal gosta? Vídeo de carro? Tem o Vin Diesel aí? Vamos pôr o Vin Diesel aqui, na verdade é o Tardelli. É o Tardelli? É o Tardelli aqui, ó. É o Tardelli, não é? É. Só que ele pega carro chique, olha aí. Não consegue abrir. Pô, eu não tenho esse problema. Você tem esse problema? Eu chego no ônibus, o ônibus já abre a porta assim pra mim na hora. Só passar a roleta na rua. Chupa! Chupa, Tardelli. Vai, fica aí dez segundos pra entrar no seu Porsche, otário. Eu levo cinco pra entrar no meu ônibus. No meu ônibus. E se você estivesse jogando bola e na hora que você tá jogando bola passa um furacão. Caramba. É sério. Na Bolívia, mano. Que isso? Vai pegar alguém? Pegou alguém? Não, mano. Ninguém se feriu, mas, mano, vem da Valzão. Alguém, alguém voa lá. O Ciclone. Foi que nem o vira-lata caramelo que entra no jogo da Libertadores. Faz o avô, você sai? E sai. Ele chegou. É o vira-lata caramelo deles, da Bolívia. Sabe, é o Vitinho entrando no jogo no segundo tempo. É o Vitinho fazendo um reboliço. Filosofe Mabet, de 17 anos, assinou contrato profissional com o Wolves, mas foi seu pai o protagonista na apresentação. Pega o estilo do pai do cara, mano. O cara já gastou o primeiro salário do moleque na roupa dele. A gente mostrou o Roberto de Andrade, ex-presidente, e falava do presidente atual do Corinthians, o Duílio, se computasse com o Nicola. Roger Guedes já tirou foto com os dirigentes do Corinthians, investindo o manto corintiano. Ele se inspirou em você, que ele falou aqui ó, esse é um vagabundo lixo, nóis. Ele tá lendo muito meu Twitter, o Duílio. Tá assistindo muito também lixo. E depois ele falou que não, gente. Eu tava mandando... Eu ia mandar pra um amigo meu, acabei postando no Twitter. Você é um cara que não é do PEC do Pezinho, né? Não gosto, odeio o pé. Eu vou mudar a sua opinião, porque essa semana o mundo foi presenteado com o PEC do Pezinho zicado do Thomas Miller. Ah, peraí. Não, não, não. Pé de jogador de futebol é com unha podre. É, unha podre. Você tava muito pisão de zagueiro. Pô, não tem como manter o pezinho bonito. Mas o Thomas Miller também não precisava pra dividir, né? Tipo, da coisa que não... E o nosso querido Borja tá chegando aí no Verdão de novo. O Borja, ô, destrava, ó. Superação aos 28 anos, já tá que a gente terminou o colégio. Uma coisa que você nunca conseguiu. É, os caras tão achando estranho isso. É verdade, nunca terminei a escola. E aí, qual o problema? 29 anos e não terminei a escola ainda. Tudo que o Magal fizer, você faz o contrário. Esse é o meu conselho pra vocês, Magazon Show. Agora eu tenho que desligar, por quê? Porque eu tenho que comer um bolinho com as minhas sobrinhas de aniversário. O bolinho que é do outro canal, de outro aniversariante. Exatamente. Que o pessoal pegou da geladeira. Então é isso. Comentem aqui coisas muito inteligentes e sagazes que vocês são especialistas pra aparecer numa Arbitex de sexta. E todo vídeo que você vir aí, mesmo, qualquer coisa e achar que é legal, bota lá a hashtag no Twitter, Timelix21, ou no Instagram, tu vê que o Marcelo vai lá ver. E comenta quando que você acha que o Flamengo vai ganhar do São Paulo de novo. Daqui a quatro anos. Valeu!